Boa noite, que alegria ter você aqui para mais um momento de descanso. Sou a Rafa e hoje vou te guiar nesta meditação cristã. Para mais meditações como essa, baixe o app Mente Renovada, disponível nas lojas de aplicativos, e nos siga no Instagram em arroba menterenovada.app. Lá postamos alguns conteúdos semanais para meditarmos e refletirmos na palavra de Deus. Para começarmos, deite-se sobre uma cama macia e cubra-se com algo que te mantenha aquecido e confortável. Respire lentamente e relaxe seus músculos. Faça isso sempre que sentir que está tenso. Esse momento é para repousar por completo nos braços do pai. Você não precisa se preocupar com nada. Hoje quero lembrar com vocês a carta de Tiago. Essa carta é direcionada a todos os seguidores de Cristo, em todos os momentos da história, mesmo tendo sido enviada pelo profeta para a igreja da época. Ele chama-os, através de suas palavras, a se tornarem verdadeiramente sábios por meio do amor a Deus e ao próximo. Em alguns momentos, tendemos a favorecer as pessoas que podem nos ajudar de alguma forma, e acabamos negligenciando aqueles que precisam de nossa ajuda sem poder, por hora, devolver aquele suporte. Esse tipo de atitude é totalmente o oposto do amor de Jesus, e pode ser um sinal que a nossa fé está morta. Não é certo que a mesma boca com que oramos quebre nossos irmãos. A forma como falamos com pessoas ao redor abre a janela revelando o que está em nosso coração. E o Senhor já conhece o que temos dentro de nós antes mesmo dela ser aberta. Como dito em 1 Samuel 16, verso 7 Não considere a sua aparência nem sua altura. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O reino do Senhor é um lugar onde não existem divisões. É onde podemos viver com paciência e esperança. E é nessa promessa que podemos esperar pela vinda de Cristo. Onde todas essas coisas serão feitas novas e certas. Isso nos leva a uma vida repleta de uma profunda cultura de adoração e oração. Inspire lentamente. Solte o ar de forma suave. Sinta o Senhor aliviando todo o peso e preocupação. Sempre que se sentir ansioso, pare por um momento. Respire fundo e traga a memória, a forma como Ele cuida de você. Tente silenciar o barulho ao seu redor e não permita que os ruídos afastem a voz de Deus de você. As provações da vida produzem resistência e nos ajudam a restaurar o que está quebrado em nós. Quando escolhemos confiar em Deus, conseguimos enxergar nossas provações com uma nova perspectiva. O livro de Tiago nos traz uma visão de sabedoria sobre como viver uma vida devota ao Senhor. Quando falamos com amor, servindo aquele que é visto como o menor, confiando que Deus nos dará uma nova vida, tanto para nós como para aqueles que estão ao nosso redor, cumprimos as leis do amor do alto. Tiago 1 verso 5 diz, Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Sabedoria é justamente ver tudo com uma nova perspectiva, assim como a visão que temos sobre nossas dores e dificuldades. E Deus, generosamente, entrega essa sabedoria e discernimento àquele que pede com fé por ela, ou seja, a quem pede sem duvidar. Quando nós reconhecemos nossas fraquezas perante Jesus, nós somos levados a escolher entre a ansiedade e a confiança no Senhor. Escolha Deus agora e para sempre. Respire lentamente. Esvazie sua mente de todo o pensamento que te deixa triste ou ansioso. Deus deseja limpar sua alma de toda a preocupação e te preencher com esperança e fé. Inspire devagar. E respire de forma suave. Enquanto você repousa seu corpo sobre a cama, repouse sua mente na graça de Deus. Deus, deixe o Senhor restaurar sua plenitude. Abra seu coração para tudo o que Deus tem para derramar sobre você nesta noite e no novo dia que virá. Querido Deus, o Senhor nos disse que tudo o que precisamos é pedir por sabedoria, e então a teremos. Viemos aqui nesse momento para que, além de descanso e repouso, recebamos também o discernimento que vem de ti, para seguir teus caminhos com a tua sabedoria. A tua sabedoria tira toda dúvida e nos traz confiança plena em teu poder, generosidade e graça. Nós sabemos que não importa o quão quebrado teu filho esteja se sentindo nesta noite, o Senhor pode vir com poder para trazer restauração completa. Torne os teus filhos inteiros e completos novamente, alinhados completamente contigo, caminhando em tua palavra que nos promete inteireza. Retire deles o fardo pesado e entregue-os uma nova perspectiva sobre tudo, Pai, abrindo os olhos dos corações deles, para que eles enxerguem com lentes sobrenaturais, que eles percebam a provação como um lugar onde poderão ser moldados para terem um caráter mais parecido com o teu. Senhor, eu oro pela verdade das escrituras invadindo cada casa nesse momento e falando com cada filho teu nesta noite. Permita que o teu espírito de amor e generosidade cresça entre eles e, a partir deles, flua pelo mundo em volta. É no nome de Jesus que eu oro por esse preenchimento e por esse transbordar. Amém. Quando pedimos paciência em oração, Deus nos coloca em situações em que precisamos exercitar essa paciência. Quando pedimos em oração por sabedoria, Deus nos entrega contextos nos quais necessitamos ser sábios. Se pedirmos por fé, Ele nos colocará em posições onde precisaremos colocar em prática a esperança que vem do alto. Como vemos em Tiago 1, versos 3 e 4. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se o Senhor apenas nos entregasse algo sem antes trabalhar aquilo em nós, como você saberia em qual momento precisaria usar aquela dádiva? Deus te ensina como chegar até aquilo para que, assim que você receber, você saiba exatamente como aproveitar aquilo da melhor forma. Deus é constante e espera que nós sejamos com Ele e o Seu reino também. Ele também é um Pai que não possui dúvidas em si. Onde existe Deus, não existem dúvidas. Quando orar por algo, ore com fé e esperança, pois se nele não há incertezas, você não precisa ter ao pedir. Ele te dará exatamente o que você precisa de uma forma bem melhor do que aquilo que você deseja. Apenas confie. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Tiago 1, verso 6 Busque no secreto, ore, leia a Bíblia e silencie o som do mundo. Peça agora mesmo para que Ele venha com o poder dEle falar ao seu coração. Converse com Ele e peça primeiro por uma intimidade com o Pai, para que dessa forma a voz dEle possa se destacar em meio à multidão. Que a paz desse gracioso Deus esteja em seu coração, trazendo sensibilidade e direcionamento, e que a cada dia Ele esteja em maior evidência em sua vida. Continue na presença do Pai enquanto leio mais passagens bíblicas para você. Mateus 5 E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dEle e os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 6 Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser desvistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprasem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis divãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós-lo perdirdes. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajudam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Mateus 8 E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, Quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Disse-lhe então Jesus, Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, e dizendo, Senhor, o meu criado já és em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, Eu irei, e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, Vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado, faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, mas eu vos digo que muitos virão do oriente e do ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. E os filhos do rei serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou, e Jesus entrando em casa de Pedro. Viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças. E Jesus vendo em torno de si, uma grande multidão ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus, As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe, Segue-me, e deixa os mortos sepultar os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes, Por que temeis o homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado ao outro lado, a província do Gerdicenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo, Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo, Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse, Ide! E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. E aqueles que os apacentavam, fugiram. E indo à cidade, divulgaram todas estas coisas. O que acontecerá aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Salmo 69 Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lama-sal. Onde, se não pode estar em pé, entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar. A minha garganta se secou. Os meus olhos desfalecem, esperando o meu Deus. Aqueles que me odeiam sem causa, são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restitui o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estutice. E os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Porque, por amor de ti, tenho suportado afrontas. A confusão cobriu o meu rosto. Tenho me tornado um estranho, para com meus irmãos, e um desconhecido, para com os filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, isto se me tornou em afrontas. Pus por vestido um saco, e me fiz um provérbio para eles. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim, e fui o cântico dos bebedores, de bebida forte. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me, segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Tira-me do lamaçal, e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me odeiam, e das profundezas das águas. Não me leve à corrente das águas, e não me absorva ao profundo, nem o poço cerre a sua boca sobre mim. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim, segundo a tua muitíssima piedade. E não escondas o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado. Ouve-me, depressa. Aproxima-te da minha alma e resgata-a. Livra-me por causa dos meus inimigos. Bem tens conhecido a minha afronta, e a minha vergonha, e a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários. Há frontas que me quebrantaram o coração, e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão. Mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Torne-se-lhes a sua mesa diante deles em um laço, e a prosperidade em armadilha. Escureçam-se-lhes os seus olhos, para que não vejam, e faze com que os seus lobos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação, e prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguem aquele a quem feriste, e conversam sobre a dor daqueles a quem chagaste. Acrescenta a iniquidade à iniquidade deles, e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro dos vivos, e não sejam inscritos com os justos. Eu, porém, sou pobre e estou triste. Ponha-me a tua salvação, ó Deus, num alto retiro. Louvarei o nome de Deus com um cântico, e engrandeceloei com ação de graças. Isto será mais agradável ao Senhor do que boi ou bezerro que tem chifres e unhas. Os mansos verão isto, e se agradarão. O vosso coração viverá, pois que buscais a Deus. Porque o Senhor ouve os necessitados, e não despreza os seus cativos. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Porque Deus salvará Sion, e edificará as cidades de Judá, para que habitem ali e a possuam. E herdá-la-á, a semente de seus servos, e os que amam o seu nome, habitarão nela. Salmo 59 Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade, e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que põe em ciladas a minha alma. Os fortes se ajuntam contra mim, não por transgressão minha, ou por pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam, sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olha. Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, Desperta para visitares todos os gentios. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Voltam à tarde, dão ganidos como cães, e rodeiam a cidade. Eis que eles dão gritos com as suas bocas, espadas estão nos seus lábios, porque dizem eles quem ouve. Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todos os gentios. Por causa da sua força, eu te aguardarei, pois Deus é a minha alta defesa. O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que falam. Consome-os na tua indignação. Consome-os, para que não existam. E para que saibam que Deus reina em Jacó até aos fins da terra, e tornem a vir à tarde. E deem ganidos como cães, e cerquem a cidade. Vagueiem para cima e para baixo por mantimento, e passem a noite sem se saciarem. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia. Porquanto tu foste o meu alto refúgio, e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei salmos, porque Deus é a minha defesa, e o Deus da minha misericórdia. Salmos 40 Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino a nosso Deus. Muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar, e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, holocausto e expiação pelo pecado, não reclamaste. Então disse, Eis a que venho, no rolo do livro de mim está escrito, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, Tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apreguei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem Ah! Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Magnificado seja o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Salmos 4 Ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tenha misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 5 Dá ouvidos as minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão a tua vista. Odeias a todos que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho. Porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão das suas transgressões. Pois se rebelaram contra ti. Porém, alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente porquanto tu o defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-loás da tua benevolência como de um escudo. Boa noite. Que alegria ter você aqui para mais um momento de descanso. Sou a Rafa e hoje vou te guiar nesta meditação cristã. Para mais meditações como essa, baixe o app Mente Renovada, disponível nas lojas de aplicativos. E nos siga no Instagram em arroba menterenovada.app Lá postamos alguns conteúdos semanais para meditarmos e refletirmos na palavra de Deus. Para começarmos, deite-se sobre uma cama macia e cubra-se com algo que te mantenha aquecido e confortável. Respire lentamente e relaxe seus músculos. Faça isso sempre que sentir que está tenso. Esse momento é para repousar por completo nos braços do Pai. Você não precisa se preocupar com nada. Hoje quero lembrar com vocês a carta de Tiago. Essa carta é direcionada a todos os seguidores de Cristo, em todos os momentos da história, mesmo tendo sido enviada pelo profeta para a igreja da época. Ele chama-os, através de suas palavras, a se tornarem verdadeiramente sábios por meio do amor a Deus e ao próximo. Em alguns momentos, tendemos a favorecer as pessoas que podem nos ajudar de alguma forma e acabamos negligenciando aqueles que precisam de nossa ajuda sem poder, por hora, devolver aquele suporte. Esse tipo de atitude é totalmente o oposto do amor de Jesus e pode ser um sinal que a nossa fé está morta. Não é certo que a mesma boca com que oramos quebre nossos irmãos. A forma como falamos com pessoas ao redor abre a janela revelando o que está em nosso coração. E o Senhor já conhece o que temos dentro de nós antes mesmo dela ser aberta. Como dito em 1 Samuel 16, verso 7 Não considere a sua aparência nem sua altura. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O reino do Senhor é um lugar onde não existem divisões. É onde podemos viver com paciência e esperança. E é nessa promessa que podemos esperar pela vinda de Cristo. Onde todas essas coisas serão feitas novas e certas. Isso nos leva a uma vida repleta de uma profunda cultura de adoração e oração. Inspire lentamente. Solte o ar de forma suave. Sinta o Senhor aliviando todo o peso e preocupação. Sempre que se sentir ansioso, pare por um momento. Tente silenciar o barulho ao seu redor e não permita que os ruídos afastem a voz de Deus de você. As provações da vida produzem resistência e nos ajudam a restaurar o que está quebrado em nós. Quando escolhemos confiar em Deus, conseguimos enxergar nossas provações com uma nova perspectiva. O livro de Tiago nos traz uma visão de sabedoria sobre como viver uma vida devota ao Senhor. Quando falamos com amor, servindo aquele que é visto como o menor, confiando que Deus nos dará uma nova vida, tanto para nós como para aqueles que estão ao nosso redor, cumprimos as leis do amor do alto. Tiago 1 verso 5 diz Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade. Ele será concedida. Sabedoria é justamente ver tudo com uma nova perspectiva, assim como a visão que temos sobre nossas dores e dificuldades. E Deus generosamente entrega essa sabedoria e discernimento àquele que pede com fé por ela, ou seja, a quem pede sem duvidar. Quando nós reconhecemos nossas fraquezas perante Jesus, nós somos levados a escolher entre a ansiedade e a confiança no Senhor. Escolha Deus agora e para sempre. Respire lentamente. Esvazie sua mente de todo o pensamento que te deixa triste ou ansioso. Deus deseja limpar sua alma de toda a preocupação e te preencher com esperança e fé. Inspire devagar. E expire de forma suave. Enquanto você repousa seu corpo sobre a cama, repouse sua mente na graça de Deus. Deixe o Senhor restaurar sua plenitude. Abra seu coração para tudo o que Deus tem para derramar sobre você nesta noite e no novo dia que virá. Querido Deus, o Senhor nos disse que tudo o que precisamos é pedir por sabedoria e então a teremos. Viemos aqui nesse momento para que, além de descanso e repouso, recebamos também o discernimento que vem de ti, para seguir teus caminhos com a tua sabedoria. A tua sabedoria tira toda dúvida e nos traz confiança plena em teu poder, generosidade e graça. Nós sabemos que não importa o quão quebrado teu filho esteja se sentindo nesta noite, o Senhor pode vir com poder para trazer restauração completa. Torne os teus filhos inteiros e completos novamente, alinhados completamente contigo, caminhando em tua palavra que nos promete inteireza. Retire deles o fardo pesado e entregue-os uma nova perspectiva sobre tudo, Pai, abrindo os olhos dos corações deles, para que eles se enxerguem com lentes sobrenaturais, que eles percebam a provação como um lugar onde poderão ser moldados para terem um caráter mais parecido com o teu. Senhor, eu oro pela verdade das escrituras invadindo cada casa nesse momento e falando com cada filho teu nesta noite. Permita que o teu espírito de amor e generosidade cresça entre eles e, a partir deles, flua pelo mundo em volta. É no nome de Jesus que eu oro por esse preenchimento e por esse transbordar. Amém. Quando pedimos paciência em oração, Deus nos coloca em situações em que precisamos exercitar essa paciência. Quando pedimos em oração por sabedoria, Deus nos entrega contextos nos quais necessitamos ser sábios. Se pedirmos por fé, Ele nos colocará em posições onde precisaremos colocar em prática a esperança que vem do alto. Como vemos em Tiago 1, versos 3 e 4. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se o Senhor apenas nos entregasse algo sem antes trabalhar aquilo em nós, como você saberia em qual momento precisaria usar aquela dádiva? Deus te ensina como chegar até aquilo para que, assim que você receber, você saiba exatamente como aproveitar aquilo da melhor forma. Deus é constante e espera que nós sejamos com Ele e o Seu reino também. Ele também é um Pai que não possui dúvidas em si. Onde existe Deus, não existem dúvidas. Quando orar por algo, ore com fé e esperança, pois se nele não há incertezas, você não precisa ter ao pedir. Ele te dará exatamente o que você precisa e de uma forma bem melhor do que aquilo que você deseja. Apenas confie. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Tiago 1, verso 6. Busque no secreto, ore, leia a Bíblia e silencie o som do mundo. Peça agora mesmo para que Ele venha com o poder dEle falar ao seu coração. Converse com Ele e peça primeiro por uma intimidade com o Pai, para que dessa forma a voz dEle possa se destacar em meio à multidão. Que a paz desse gracioso Deus esteja em seu coração, trazendo sensibilidade e direcionamento. E que a cada dia Ele esteja em maior evidência em sua vida. Continue na presença do Pai enquanto leio mais passagens bíblicas para você. Mateus 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dEle e os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 6 Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser desvistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprasem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis divãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós-lo perdirdes. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajudam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Mateus 8 E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, se estendendo a mão, tocou-o, dizendo, Quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Disse-lhe então Jesus, Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo, Senhor, o meu criado já és em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado, faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que seguiam, Em verdade, vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. E os filhos do rei serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou, e Jesus entra nem em casa de Pedro. Viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E Jesus, vendo em torno de si, uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus, As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe, Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes, Por que temeis, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado ao outro lado, à província do Gerdicenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo, Que temos nós contigo, Jesus, filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo, Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse, Ide! E saindo eles se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. E aqueles que os apacentavam, fugiram. E indo à cidade, divulgaram todas estas coisas, o que acontecerá aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e, vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Salmo 69 Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal. Onde se não pode estar em pé, entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar. A minha garganta se secou, os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restitui o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estutice, e os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel, porque por amor de ti tenho suportado afrontas, a confusão cobriu o meu rosto. Tenho me tornado um estranho para com meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me devorou e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, isto se me tornou em afrontas. Pus por vestido um saco e me fiz um provérbio para eles. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim e fui o cântico dos bebedores de bebida forte. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor. Num tempo aceitável, ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Tira-me do lamaçal e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me leve à corrente das águas e não me absorva ao profundo, nem o poço cerre a sua boca sobre mim. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim segundo a tua muitíssima piedade e não escondas o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado. Ouve-me, depressa. Aproxima-te da minha alma e resgata-a. Livra-me por causa dos meus inimigos. Bem tens conhecido a minha afronta e a minha vergonha e a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários, afrontas que me quebrantaram o coração. E estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum e por consoladores, mas não os achei. Deram-me fé o por mantimento e na minha sede me deram a beber vinagre. Torne-se-lhes a sua mesa diante deles em um laço e a prosperidade em armadilha. Escureçam-se-lhes os seus olhos para que não vejam e faze com que os seus lobos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação e prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolado o seu palácio e não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguem aquele a quem feriste e conversam sobre a dor daqueles a quem chagaste. Acrescenta a iniquidade à iniquidade deles e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro dos vivos e não sejam inscritos com os justos. Eu, porém, sou pobre e estou triste. Ponha-me a tua salvação, ó Deus, num alto retiro. Louvarei o nome de Deus com um cântico e engrandeceloei com ação de graças. Isto será mais agradável ao Senhor do que boi ou bezerro que tem chifres e unhas. Os mansos verão isto e se agradarão. O vosso coração viverá, pois que buscais a Deus. Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Louve-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Porque Deus salvará Sion e edificará as cidades de Judá para que habitem ali e a possuam. E herdala-á a semente de seus servos e os que amam o seu nome habitarão nela. Salmo 59 Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários, pois eis que põem ciladas a minha alma. Os fortes se ajuntam contra mim, não por transgressão minha ou por pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olha. Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todos os gentios. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Voltam à tarde, dão ganidos como cães e rodeiam a cidade. Eis que eles dão gritos com as suas bocas, espadas estão nos seus lábios, porque dizem eles quem ouve. Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todos os gentios. Por causa da sua força, eu te aguardarei, pois Deus é a minha alta defesa. O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba e pelas maldições e pelas mentiras que falam. Consome-os na tua indignação. Consome-os para que não existam e para que saibam que Deus reina em Jacó até aos fins da terra e tornem a vir à tarde. E deem enganidos como cães e cerquem a cidade, vagueiem para cima e para baixo por mantimento e passem a noite sem se saciarem. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei salmos porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia. Salmos 40 Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino a nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse, Eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu os sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apreguei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem Ah! Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação, magnificado seja o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Salmos 4 ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tenha misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 5 Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão a tua vista, odeias a todos que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos, endireita diante de mim o teu caminho. Porque não há retidão na boca deles, as suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão das suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Porém, alegre-se todos os que confiam em ti exultem eternamente porquanto tu o defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo ás da tua benevolência como de um escudo. Boa noite, que alegria ter você aqui para mais um momento de descanso. Sou a Rafa e hoje vou te guiar nesta meditação cristã. Para mais meditações como essa, baixe o app Mente Renovada disponível nas lojas de aplicativos e nos siga no Instagram em arroba menterenovada ponto app. Lá postamos alguns conteúdos semanais para meditarmos e refletirmos na palavra de Deus. Para começarmos, deite-se sobre uma cama macia e cubra-se com algo que te mantenha aquecido e confortável. Respire lentamente e relaxe seus músculos. Faça isso sempre que sentir que está tenso. Esse momento é para repousar por completo nos braços do pai. Você não precisa se preocupar com nada. Hoje quero lembrar com vocês a carta de Tiago. Essa carta é direcionada a todos os seguidores de Cristo em todos os momentos da história, mesmo tendo sido enviada pelo profeta para a igreja da época. Ele chama-os, através de suas palavras, a se tornarem verdadeiramente sábios por meio do amor a Deus e ao próximo. Em alguns momentos tendemos a favorecer as pessoas que podem nos ajudar de alguma forma e acabamos negligenciando aqueles que precisam de nossa ajuda sem poder por hora devolver aquele suporte. Esse tipo de atitude é totalmente o oposto do amor de Jesus e pode ser um sinal que a nossa fé está morta. Não é certo que a mesma boca com que oramos quebre nossos irmãos. A forma como falamos com pessoas ao redor abre a janela revelando o que está em nosso coração e o Senhor já conhece o que temos dentro de nós antes mesmo dela ser aberta. Como dito em 1 Samuel 16, verso 7, não considere a sua aparência nem sua altura. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência mas o Senhor vê o coração. O reino do Senhor é um lugar onde não existem divisões. É onde podemos viver com paciência e esperança. E é nessa promessa que podemos esperar pela vinda de Cristo onde todas essas coisas serão feitas novas e certas. Isso nos leva a uma vida repleta de uma profunda cultura de adoração e oração. Inspire lentamente. Solte o ar de forma suave. Sinta o Senhor aliviando todo o peso e preocupação. Sempre que se sentir ansioso pare por um momento. Respire fundo e traga à memória a forma como ele cuida de você. Tente silenciar o barulho ao seu redor e não permita que os ruídos afastem a voz de Deus de você. As provações da vida produzem resistência e nos ajudam a restaurar o que está quebrado em nós. Quando escolhemos confiar em Deus conseguimos enxergar nossas provações com uma nova perspectiva. O livro de Tiago nos traz uma visão de sabedoria sobre como viver uma vida devota ao Senhor. Quando falamos com amor servindo aquele que é visto como um menor confiando que Deus nos dará uma nova vida tanto para nós como para aqueles que estão ao nosso redor cumprimos as leis do amor do alto. Tiago 1 verso 5 diz Se algum de vocês tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Sabedoria é justamente ver tudo com uma nova perspectiva assim como a visão que temos sobre nossas dores e dificuldades e Deus generosamente entrega essa sabedoria e discernimento àquele que pede com fé por ela ou seja a quem pede sem duvidar. Quando nós reconhecemos nossas fraquezas perante Jesus nós somos levados a escolher entre a ansiedade e a confiança no Senhor. Escolha Deus agora e para sempre. Respire lentamente sua mente de todo pensamento que te deixa triste ou ansioso. Deus deseja limpar sua alma de toda preocupação e te preencher com esperança e fé. Inspire devagar e respire de forma suave. Enquanto você repousa seu corpo sobre a cama repouse sua mente na graça de Deus deixe o Senhor restaurar sua plenitude. Abra seu coração para tudo que Deus tem para derramar sobre você nesta noite e no novo dia que virá. Querido Deus o Senhor nos disse que tudo que precisamos é pedir por sabedoria e então a teremos. Viemos aqui nesse momento para que além de descanso e repouso recebamos também o discernimento que vem de ti para seguir teus caminhos com a tua sabedoria a tua sabedoria tira toda dúvida e nos traz confiança plena em teu poder generosidade e graça nós sabemos que não importa o quão quebrado teu filho esteja se sentindo nesta noite o Senhor pode vir com poder para trazer restauração completa torne os teus filhos inteiros e completos novamente alinhados completamente contigo caminhando em tua palavra que nos promete inteireza retire deles o fardo pesado e entregue os uma nova perspectiva sobre tudo pai abrindo os olhos dos corações deles para que eles enxerguem com lentes sobrenaturais que eles percebam a provação como um lugar onde poderão ser moldados para terem um caráter mais parecido com o teu Senhor eu oro pela verdade das escrituras invadindo cada casa nesse momento e falando com cada filho teu nessa noite permita que o teu espírito de amor e generosidade cresça entre eles e a partir deles flua pelo mundo em volta é é é no nome de Jesus que eu oro por esse preenchimento e por esse transbordar amém quando pedimos paciência em oração Deus nos coloca em situações em que precisamos exercitar essa paciência quando pedimos em oração por sabedoria Deus nos entrega contextos nos quais necessitamos ser sábios se pedirmos por fé ele nos colocará em posições onde precisaremos colocar em prática a esperança que vem do alto como vemos em Tiago 1 versos 3 e 4 pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma se o Senhor apenas nos entregasse algo sem antes trabalhar aquilo em nós como você saberia em qual momento precisaria usar aquela dádiva Deus te ensina como chegar até aquilo para que assim que você receber você saiba exatamente como aproveitar aquilo da melhor forma Deus é constante e espera que nós sejamos com ele e o seu reino também ele também é um pai que não possui dúvidas em si onde existe Deus não existem dúvidas quando orar por algo ore com fé e esperança pois se nele não há incertezas você não precisa ter ou pedir ele te dará exatamente o que você precisa de uma forma bem melhor do que aquilo que você deseja apenas confie peça porém com fé sem duvidar pois aquele que duvida é semelhante a onda do mar levada e agitada pelo vento Tiago 1 verso 6 busque no secreto ore leia a bíblia e silencie o som do mundo peça agora mesmo para que ele venha com o poder dele falar ao seu coração converse com ele e peça primeiro por uma intimidade com o pai para que dessa forma a voz dele possa se destacar em meio a multidão que a paz desse gracioso Deus esteja em seu coração trazendo sensibilidade e direcionamento e que a cada dia ele esteja em maior evidência em sua vida continue na presença do pai enquanto leio mais passagens bíblicas para você Mateus 5 e Jesus vendo a multidão subiu ao monte e assentando-se aproximaram-se dele os seus discípulos e abrindo a sua boca os ensinava dizendo bem aventurados os pobres em espírito porque deles é o reino dos céus bem aventurados os que choram porque eles serão consolados bem aventurados os mansos porque eles herdarão a terra bem aventurados os que tem fome e sede de justiça porque eles serão fartos bem aventurados os misericordiosos porque eles alcançarão misericórdia bem aventurados os limpos de coração porque eles verão a Deus bem aventurados os pacificadores porque eles serão chamados filhos de Deus bem aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça porque deles é o reino dos céus bem aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa exultai e alegrai vos porque é grande o vosso galardão nos céus porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós Mateus 6 guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para ser desvistos por eles aliás não tereis galardão junto de vosso pai que está nos céus quando pois deres esmola não faças tocar trombeta diante de ti como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens em verdade vos digo que já receberam o seu galardão mas quando tu deres esmola não saiba tua mão esquerda o que faz a tua direita para que a tua esmola seja dada em secreto e teu pai que vem em compensará publicamente e quando orares não sejas como os hipócritas pois se comprasem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens em verdade vos digo que já receberam o seu galardão mas tu quando orares entra no teu aposento e fechando a tua porta ora teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente e orando não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos não vos assemelheis pois a eles porque vosso pai sabe o que vos é necessário antes de vós lo perdirdes portanto vós orareis assim pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha nós o teu reino seja feita tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos conduzas à tentação mas livra nos do mal porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre amém porque se perdoar diz aos homens as suas ofensas também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas e quando jejuardes não vos mostreis contristados como os hipócritas porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam em verdade vos digo que já receberam o seu galardão tu porém quando jejuares unge a tua cabeça e lava o teu rosto para que não pareceres aos homens que jejuas mas ao teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consome e onde os ladrões minam e roubam mas ajuntai tesouros no céu onde nem a traça nem a ferrugem consome e onde os ladrões não minam nem roubam porque onde estiver o vosso tesouro aí estará também o vosso coração a candeia do corpo são os olhos de sorte que se os teus olhos forem bons todo teu corpo terá luz se porém os teus olhos forem maus o teu corpo será tenebroso se portanto a luz que em tiá são trevas quão grandes serão tais trevas ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de odiar um e amar o outro ou se dedicará a um e desprezará o outro não podeis servir a Deus e a mamon por isso vos digo não andeis cuidadosos quanto a vossa vida pelo que a vez de comer ou pelo que a vez de beber nem quanto ao vosso corpo pelo que a vez de vestir não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário olhai para as aves do céu que nem semeiam nem cegam nem ajudam em celeiros e vosso Pai celestial as alimenta não tem de vós muito mais valor do que elas e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um covo da sua estatura e quanto ao vestuário por que andais solícitos olhar para os lírios do campo como eles crescem não trabalham nem fiam e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer deles pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno não vos vestirá muito mais a vós homens de pouca expôs inquietos dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos porque todas essas coisas os gentios procuram de certo vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas não vos inquiete expôs pelo dia de amanhã porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo basta cada dia o seu mal Mateus 8 e descendo ele do monte seguiu uma grande multidão e eis que veio um leproso e o adorou dizendo senhor se quiseres podes tornar-me limpo e Jesus estendendo a mão tocou dizendo quero ser limpo e logo ficou purificado de sua lepra disse então Jesus olha não digas alguém mas vai mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho e entrando Jesus em Cafarnaum chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo senhor o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado Jesus lhe disse eu irei e lhe darei saúde e o centurião respondendo disse senhor não sou digno de que entres debaixo do meu telhado mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados as minhas ordens e digo a este vai e ele vai e a outro vem e ele vem e ao meu criado faz isto e ele o faz e maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que seguiam em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé mas eu vos digo que muitos viram do oriente e do ocidente e assentar Sião à mesa com Abraão e Isaac e Jacó no reino dos céus e os filhos do rei serão lançados nas trevas exteriores ali haverá pranto e ranger de dentes então disse Jesus ao centurião vai e como creste te seja feito e naquela mesma hora o seu criado sarou e Jesus entrando em casa de Pedro viu a sogra deste acamada e com febre e tocou-lhe na mão e a febre a deixou e levantou-se e serviu-os e chegada tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías que diz ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças e Jesus vendo em torno de si uma grande multidão ordenou que passassem para o outro lado e aproximando-se dele um escriba disse-lhe mestre mestre onde quer que for eu te seguirei e disse lhe Jesus as raposas tem covis e as aves do céu tem ninhos mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça e outro de seus discípulos lhe disse Senhor permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai Jesus porém disse lhe segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos e entrando ele no barco seus discípulos o seguiram e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas ele porém estava dormindo e os seus discípulos aproximando-se o despertaram dizendo Senhor salva-nos que perecemos e ele disse lhes por que temeis homem de pequena fé então levantando-se repreendeu os ventos e o mar e aqueles homens se maravilharam dizendo que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem e tendo chegado ao outro lado a província do gerdicenos saíram lhe ao encontro dois endemoniados vindos dos sepulcros tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho e eis que clamaram dizendo que temos nós contigo Jesus filho de Deus vieste aqui atormentar nos antes do tempo e andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos e os demônios rogaram lhe dizendo se nos expulsas permite nos que entremos naquela manada de porcos e ele lhes disse ide e saindo eles se introduziram na manada dos porcos e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas e aqueles que os apacentavam fugiram e indo à cidade divulgaram todas estas coisas o que acontecer aos endemoniados e eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e vendo rogar o lhe que se retirasse dos seus termos Salmo 69 Livra-me ó Deus pois as águas entraram até a minha alma atolei-me em profundo lama sal onde se não pode estar em pé entrei na profundeza das águas onde a corrente me leva estou cansado de clamar a minha garganta se secou os meus olhos desfalecem esperando meu Deus aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça aqueles que procuram destruir me sendo injustamente meus inimigos então restitui o que não furtei tu ó Deus bem conheces a minha estutice e os meus pecados não te são encobertos não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti ó Senhor Deus dos exércitos não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam ó Deus de Israel porque por amor de ti tenho suportado afrontas a confusão cobriu o com meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe pois o zelo da tua casa me devorou e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim quando chorei e castiguei com jejum a minha alma isto se me tornou em afrontas pus por vestido um saco e me fiz um provérbio para eles aqueles que se assentam a porta falam contra mim e fui o cântico dos bebedores de bebida forte eu porém faço a minha oração a ti senhor num tempo aceitável ó deus ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia segundo a verdade da tua salvação tira-me do lama sal e não me deixes atolar seja eu livre dos que me odeiam e das profundezas das águas não me leve a corrente das águas e não me absorva ao profundo nem o poço cerre a sua boca sobre mim ouve-me senhor pois boa é a tua misericórdia olha para mim segundo a tua muitíssima piedade e não escondas o teu rosto do teu servo porque estou angustiado ouve-me depressa aproxima-te da minha alma e resgata-a livra-me por causa dos meus inimigos minha vergonha e a minha confusão diante de ti estão todos os meus adversários afrontas que me quebrantaram o coração e estou fraquíssimo esperei por alguém que tivesse compaixão mas não houve nenhum e por consoladores mas não os achei deram-me fel por mantimento e na minha sede me deram a beber vinagre torne-se -lhes a sua mesa diante deles em um laço e a prosperidade em armadilha escureçam-se lhes os seus olhos para que não vejam e faze com que os seus lobos tremam constantemente derrama sobre eles a tua indignação e prenda-os o ardor da tua ira fique desolado o seu palácio e não haja quem habite nas suas tendas pois perseguem aquele a quem feriste e conversam sobre a dor daqueles a quem chagaste acrescenta a iniquidade a iniquidade deles e não entrem na tua justiça sejam riscados do livro dos vivos e não sejam inscritos com os justos eu porém sou pobre estou triste ponha-me a tua salvação ó Deus num alto retiro louvarei o nome de Deus com um cântico e engrandecê-lo ei com ação de graças isto será mais agradável ao senhor do que boi ou bezerro que tem chifres e unhas os mansos verão isto e se agradarão o vosso coração viverá pois que buscais a Deus porque o senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos louvem no os céus e a terra os mares e tudo quanto neles se move porque Deus salvará Sion e edificará as cidades de Judá para que habitem ali e a possuam e herdá-la a semente de seus servos e os que amam o seu nome habitarão nela Salmo 59 Livra-me meu Deus dos meus inimigos defende-me daqueles que se levantam contra mim livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários pois eis que põem ciladas a minha alma os fortes se ajuntam contra mim não por transgressão minha ou por pecado meu ó senhor eles correm e se preparam sem culpa minha desperta para me ajudares e olha tu pois ó senhor Deus dos exércitos Deus de Israel desperta para visitares todos os gentios não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade voltam à tarde dão ganidos como cães e rodeiam a cidade eis que eles dão gritos com as suas bocas espadas estão nos seus lábios porque dizem eles quem ouve mas tu senhor te rirás deles zombarás de todos os gentios por causa da sua força eu te aguardarei pois Deus é a minha alta defesa o Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos não os mates para que o meu povo não se esqueça espalha os pelo teu poder e abate os ó senhor nosso escudo pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios fiquem presos na sua soberba e pelas maldições e pelas mentiras que falam consome-os na tua indignação consome-os para que não existam e para que saibam que Deus reina em Jacó até aos fins da terra e tornem a vir a tarde e deem ganidos como cães e cerquem a cidade vagueiem para cima e para baixo por mantimento e passem a noite sem se saciarem eu porém cantarei a tua força pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia por quanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia a ti ó fortaleza minha cantarei salmos porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia salmos 40 esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor tirou -me de um lago horrível pés sobre uma rocha firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca um hino a nosso Deus muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para mentira muitas são Senhor meu Deus as maravilhas que tens operado para conosco e os contar diante de ti se eu os quiser anunciar e deles falar são mais do que se podem contar sacrifício e oferta não quiseste holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste então disse eis aqui venho no rolo do livro de mim está escrito deleito me em fazer a tua vontade ó Deus meu sim a tua lei está dentro do meu coração preguei a justiça na grande congregação eis que não retive os meus lábios senhor tu sabes não escondi a tua justiça dentro do meu coração apregoei a tua fidelidade e a tua salvação não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade não retire de mim senhor as tuas misericórdias guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade porque males sem número me tem rodeado as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça assim desfalece o meu coração digna-te senhor livrar-me senhor apressa-te em meu auxílio sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la tornem atrás e confundam-se os que me querem mal desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem ah folguem e alegrem-se em ti os que te buscam digam constantemente os que amam a tua salvação magnificado seja o senhor mas eu sou pobre necessitado contudo o senhor cuida de mim tu és o meu auxílio e o meu libertador não te detenhas ó meu Deus salmos 4 ouve-me quando eu clamo ó Deus da minha justiça na angústia me deste largueza tem misericórdia de mim e ouve a minha oração filhos dos homens até quando convertereis a minha glória em infâmia até quando amareis a vaidade buscareis a mentira sabei pois que o senhor separou para si aquele que é piedoso o senhor ouvirá quando eu clamar a ele perturbai-vos e não pequeis falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos oferecei sacrifícios de justiça e confiai no senhor muitos dizem quem nos mostrará o bem senhor exalta sobre nós a luz do teu rosto puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho em paz também me deitarei e dormirei porque só tu senhor me fazes habitar em segurança salmo 5 dá ouvidos as minhas palavras ó senhor atende a minha meditação atende a voz do meu clamor rei meu e deus meu pois a ti orarei pela manhã ouvirás a minha voz ó senhor pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei porque tu não és um deus que tenha prazer na iniquidade nem contigo habitará o mal os loucos não pararão a tua vista odeias a todos que praticam a maldade destruirás aqueles que falam a mentira o senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo senhor guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos endireita diante de mim o teu caminho porque não há retidão na boca deles as suas entranhas são verdadeiras maldades a sua garganta é um sepulcro aberto lisonjeiam com a sua língua declara os culpados ó deus caiam por seus próprios conselhos lança-os fora por causa da multidão das suas transgressões pois se rebelaram contra ti porém alegre-se todos os que confiam em ti exultem eternamente porquanto tu defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome pois tu senhor abençoarás ao justo circundá-lo as da tua benevolência como de um escudo boa noite que alegria ter você aqui para mais um momento de descanso sou a Rafa e hoje vou te guiar nesta meditação cristã para mais meditações como essa baixe o app mente renovada disponível nas lojas de aplicativos e nos siga no instagram em arroba mente renovada ponto app lá postamos alguns conteúdos semanais para meditarmos e refletirmos na palavra de Deus para começarmos deite-se sobre uma cama macia e cubra-se com algo que te mantém aquecido e confortável respire lentamente e relaxe seus músculos faça isso sempre que sentir que está tenso esse momento é para repousar por completo nos braços do pai você não precisa se preocupar com nada hoje quero lembrar com vocês a carta de Tiago essa carta é direcionada a todos os seguidores de Cristo em todos os momentos da história mesmo tendo sido enviada pelo profeta para a igreja da época ele chama-os através de suas palavras a se tornarem verdadeiramente sábios por meio do amor a Deus e ao próximo em alguns momentos tendemos a favorecer as pessoas que podem nos ajudar de alguma forma e acabamos negligenciando aqueles que precisam de nossa ajuda sem poder por hora devolver aquele suporte esse tipo de atitude é totalmente o oposto do amor de Jesus e pode ser um sinal que a nossa fé está morta não é certo que a mesma boca com que oramos quebre nossos irmãos a forma como falamos com pessoas ao redor abre a janela revelando o que está em nosso coração e o Senhor e o Senhor já conhece o que temos dentro de nós antes mesmo dela ser aberta como dito em 1 Samuel 16 verso 7 não considere a sua aparência nem sua altura o Senhor não vê como o homem o homem vê a aparência mas o Senhor vê o coração o reino o reino do Senhor é um lugar onde não existem divisões é onde podemos viver com paciência e esperança e é nessa promessa que podemos esperar pela vinda de Cristo onde todas essas coisas serão feitas novas e certas isso nos leva a uma vida repleta de uma profunda cultura de adoração e oração inspire lentamente solte o ar de forma suave sinta o Senhor aliviando todo o peso e preocupação sempre que se sentir ansioso pare por um momento respire fundo e traga a memória a forma como ele cuida de você tente silenciar o barulho ao seu redor e não permita que os ruídos afastem a voz de Deus e você as provações da vida produzem resistência e nos ajudam a restaurar o que está quebrado em nós quando escolhemos confiar em Deus conseguimos enxergar nossas provações com uma nova perspectiva o livro de Tiago nos traz uma visão de sabedoria sobre como viver uma vida devota ao Senhor quando falamos com amor servindo aquele que é visto como o menor confiando que Deus nos dará uma nova vida tanto para nós como para aqueles que estão ao nosso redor cumprimos as leis do amor do alto Tiago 1 verso 5 diz se algum de vocês tem falta de sabedoria sabedoria peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida sabedoria é justamente ver tudo com uma nova perspectiva assim como a visão que temos sobre nossas dores e dificuldades e Deus generosamente entrega essa sabedoria e discernimento àquele que pede com fé por ela ou seja a quem pede sem duvidar quando nós reconhecemos nossas fraquezas perante Jesus nós somos levados a escolher entre a ansiedade e a confiança no Senhor escolha Deus agora e para sempre respire lentamente esvazie sua mente de todo o pensamento que te deixa triste ou ansioso Deus deseja limpar sua alma de toda a preocupação e te preencher com esperança e fé inspire devagar e respire de forma suave enquanto você repousa seu corpo sobre a cama repouse sua mente na graça de Deus deixe o Senhor restaurar sua plenitude abra seu coração para tudo que Deus tem para derramar sobre você nesta noite e no novo dia que virá querido Deus o Senhor nos disse que tudo que precisamos é pedir por sabedoria e então a teremos viemos aqui nesse momento para que além de descanso e repouso recebamos também o discernimento que vem de ti para seguir teus caminhos com a tua sabedoria a tua sabedoria tira toda a dúvida e nos traz confiança plena em teu poder generosidade e graça nós sabemos que não importa o quão quebrado teu filho esteja se sentindo nesta noite o Senhor pode vir com poder para trazer restauração completa torne os teus filhos inteiros e completos novamente alinhados completamente contigo caminhando em tua palavra que nos promete inteireza retire deles o fardo pesado e entregue-os uma nova perspectiva sobre tudo pai abrindo os olhos dos corações deles para que eles enxerguem com lentes sobrenaturais que eles percebam a provação como um lugar onde poderão ser moldados para terem um caráter mais parecido com o teu Senhor eu oro pela verdade das escrituras invadindo cada casa neste momento e falando com cada filho teu nesta noite permita que o teu espírito de amor e generosidade cresça entre eles e a partir deles flua pelo mundo em volta é no nome de Jesus que eu oro por esse preenchimento e por esse transbordar amém quando pedimos paciência em oração Deus nos coloca em situações em que precisamos exercitar essa paciência quando pedimos em oração por sabedoria Deus nos entrega contextos nos quais necessitamos ser sábios se pedirmos por fé ele nos colocará em posições onde precisaremos colocar em prática a esperança que vem do alto como vemos em Tiago 1 versos 3 e 4 pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma se o Senhor apenas nos entregasse algo sem antes trabalhar aquilo em nós como você saberia em qual momento precisaria usar aquela dádiva Deus te ensina como chegar até aquilo para que assim que você receber você saiba exatamente como aproveitar aquilo da melhor forma Deus é constante e espera que nós sejamos com ele e o seu reino também ele também é um pai que não possui dúvidas em si onde existe Deus não existem dúvidas quando orar por algo ore com fé e esperança pois se nele não há incertezas você não precisa ter ao pedir ele te dará exatamente o que você precisa de uma forma bem melhor do que aquilo que você deseja apenas confie peça porém com fé sem duvidar pois aquele que duvida é semelhante a onda do mar levada e agitada pelo vento Tiago 1 verso 6 busque no secreto ore leia a bíblia e silencie o som do mundo peça agora mesmo para que ele venha com o poder dele falar ao seu coração converse com ele e peça primeiro por uma intimidade com o pai para que dessa forma a voz dele possa se destacar em meio a multidão que a paz desse gracioso Deus esteja em seu coração trazendo sensibilidade e direcionamento e que a cada dia ele esteja em maior evidência em sua vida continue na presença do pai enquanto leio mais passagens bíblicas para você Mateus 5 e Jesus vendo a multidão subiu ao monte e assentando-se aproximaram-se dele os seus discípulos e abrindo a sua boca os ensinava dizendo bem aventurados os pobres em espírito porque deles é o reino dos céus bem aventurados os que choram porque eles serão consolados bem aventurados os mansos porque eles herdarão a terra bem aventurados os que tem fome e sede de justiça porque eles serão fartos bem aventurados os misericordiosos porque eles alcançarão misericórdia bem aventurados os limpos de coração porque eles verão a Deus bem aventurados os pacificadores porque eles serão chamados filhos de Deus bem aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça porque deles é o reino dos céus bem aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa exultai e alegrai vos porque é grande o vosso galardão nos céus porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós Mateus 6 guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para ser desvistos por eles aliás não tereis galardão junto de vosso pai que está nos céus quando pois deres esmola não faças tocar trombeta diante de ti como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens em verdade vos digo que já receberam o seu galardão mas quando tu deres esmola não saiba tua mão esquerda o que faz a tua direita para que a tua esmola seja dada em secreto e teu pai que vê em secreto ele mesmo te recompensará publicamente e quando orares não sejas como os hipócritas pois se comprasem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos o seu galardão mas tu quando orares entra no teu aposento e fechando a tua porta ora teu pai que está em secreto e teu pai que vem secreto te recompensará publicamente e orando não useis de vãs repetições como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos não vos assemelheis pois a eles porque vosso pai sabe o que vos é necessário antes de vós o perdireis portanto vós orareis assim pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos conduzas a tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre amém porque se perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso pai celestial vos perdoará a vós se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso pai não vos perdoará as vossas ofensas e quando jejuardes não vos mostreis contristados como os hipócritas porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam em verdade vos digo que já receberam o seu galardão tu porém quando jejuares unge a tua cabeça e lava o teu rosto para que não pareceres aos homens que jejuas mas ao teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consome e onde os ladrões minam e roubam mas ajuntai tesouros no céu onde nem a traça nem a ferrugem consome e onde os ladrões não minam nem roubam porque onde estiver o vosso tesouro aí estará também o vosso coração a candeia do corpo são os olhos de sorte que se os teus olhos forem bons todo teu corpo terá luz se porém os teus olhos forem maus o teu corpo será tenebroso se portanto a luz que em ti há são trevas quão grandes serão tais trevas ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de odiar um e amar o outro ou se dedicará a um e desprezará o outro não podeis servir a Deus e a mamon por isso vos digo não andeis cuidadosos quanto a vossa vida pelo que a vez de comer ou pelo que a vez de beber nem quanto ao vosso corpo pelo que a vez de vestir não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário olhai olhai para as aves do céu que nem semeiam nem cegam nem ajudam em celeiros e vosso pai celestial as alimenta não tem de vós muito mais valor do que elas e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um covo da sua estatura e quanto ao vestuário por que andais solícitos olhai para os lírios do campo como eles crescem não trabalham nem fiam e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer deles pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno não vos vestirá muito mais a vós homens de pouca fé não andeis pois inquietos dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos porque todas essas coisas os gentios procuram de certo vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas não vos inquieteis pois pelo dia de amanhã porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo basta cada dia o seu mal Mateus 8 e descendo ele do monte seguiu uma grande multidão e eis que veio um leproso e o adorou dizendo senhor se quiseres podes tornar-me limpo e e Jesus estendendo a mão tocou dizendo quero ser limpo e logo ficou purificado de sua lepra disse então Jesus olha não digas alguém mas vai mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho e entrando Jesus em Cafarnaum chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo senhor o meu criado já és em casa paralítico e violentamente atormentado Jesus lhe disse eu irei e lhe darei saúde e o centurião respondendo disse senhor não sou digno de que entres debaixo do meu telhado mas dizes somente uma palavra e o meu criado há de sarar pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados as minhas ordens e digo a este vai e ele vai e a outro vem e ele vem e ao meu criado faz isto e ele o faz e maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que seguiam em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé mas eu vos digo que muitos virão do oriente e do ocidente e assentar Sião a mesa com Abraão e Isaac e Jacó no reino dos céus e os filhos do rei serão lançados nas trevas exteriores ali haverá pranto e ranger de dentes então disse Jesus ao centurião vai e como creste te seja feito e naquela mesma hora o seu criado sarou e Jesus entrando em casa de Pedro viu a sogra deste acamada e com febre e tocou lhe na mão e a febre a deixou e levantou -se e serviu-os e chegada tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías que diz ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças e Jesus vendo em torno de si uma grande multidão ordenou que passassem para o outro lado e aproximando-se dele um escriba disse-lhe mestre onde quer que fores eu te seguirei e disse-lhe Jesus as raposas tem covis e as aves do céu tem ninhos mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça e outro de seus discípulos lhe disse senhor permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai Jesus porém disse-lhe segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos e entrando ele no barco seus discípulos o seguiram e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas ele porém estava dormindo e seus discípulos aproximando-se o despertaram dizendo senhor salva-nos que perecemos e ele disse-lhes porque temeis homem de pequena fé então levantando-se repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se uma grande bonança e aqueles homens se maravilharam dizendo que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem e tendo chegado ao outro de senos saíram lhe ao encontro dois endemoniados vindos dos sepulcros tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho e eis que clamaram dizendo que temos nós contigo Jesus filho de Deus vieste aqui atormentar nos antes do tempo e andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos e os demônios rogaram lhe dizendo se nos expulsas permite nos que porcos e ele lhes disse ide e saindo eles se introduziram na manada dos porcos e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas e aqueles que os apacentavam fugiram e indo a cidade divulgaram todas estas coisas o que acontecer aos endemoniados e e eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e vendo rogar o que se retirasse dos seus termos salmo 69 livra-me ó deus pois as águas entraram até a minha alma atolei-me em profundo lama sal onde se não pode estar em pé entrei na profundeza das águas onde a corrente me leva estou cansado de clamar a minha garganta se secou os meus olhos desfalecem esperando meu deus aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça aqueles que procuram destruir me sendo injustamente meus inimigos são poderosos então restitui o que não furtei tu ó deus bem conheces a minha estutice e os meus pecados não te são encobertos não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti ó senhor deus dos exércitos não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam ó deus de israel porque por amor de ti tenho suportado afrontas a confusão cobriu o meu rosto tenho me tornado um estranho para com meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe pois dos que te afrontam caíram sobre mim quando chorei e castiguei com jejum a minha alma isto se me tornou em afrontas pus por vestido um saco e me fiz um provérbio para eles aqueles que se assentam a porta falam contra mim e fui o cântico dos bebedores de bebida forte eu porém faço a minha oração a ti senhor num tempo aceitável ó deus ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia segundo a verdade da tua salvação tira-me do lama sal e não me deixes atolar seja eu livre dos que me odeiam e das profundezas das águas não me leve a corrente das águas e não me absorva ao profundo nem o poço cerre a sua boca sobre mim ouve-me senhor pois boa é a tua misericórdia olha para mim segundo a tua muitíssima piedade e não escondas o teu rosto do teu servo porque estou angustiado ouve-me depressa aproxima-te da minha alma e resgata-a livra-me por causa dos meus inimigos bem tens conhecido a minha afronta e a minha vergonha e a minha confusão diante de ti estão todos os meus adversários afrontas que me quebrantaram o coração e estou fraquíssimo esperei por alguém que tivesse compaixão mas não houve nenhum e por consoladores mas não os achei deram-me fel por mantimento e na minha sede me deram a beber vinagre torne-se-lhes a sua mesa diante deles em um laço e a prosperidade em armadilha escureçam-se-lhes os seus olhos para que não vejam e faz com que os seus lobos tremam constantemente derrama sobre eles a tua indignação e prenda-os o ardor da tua ira fique desolado o seu palácio e não haja quem habite nas suas tendas pois perseguem aquele a quem feriste e conversam sobre a dor daqueles a quem chagaste acrescenta a iniquidade a iniquidade deles e não entrem na tua justiça sejam riscados do livro dos vivos e não sejam inscritos com os justos eu porém sou pobre estou triste ponha-me a tua salvação ó deus num alto retiro louvarei o nome de deus com um cântico e engrandecel oi com ação de graças isto será mais agradável ao senhor do que boi ou bezerro que tem chifres e unhas os mansos verão isto e se agradarão o vosso coração viverá pois que buscais a deus porque o senhor ouve os necessitados e não desprezo seus cativos louve no os céus e a terra os mares e tudo quanto neles se move porque deus salvará a sion e edificará as cidades de judá para que habitem ali e a possuam e herdala a semente de seus servos e os que amam o seu nome habitarão livra-me meu deus dos meus inimigos defende-me daqueles que se levantam contra mim livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários pois eis que põem ciladas a minha alma os fortes se ajuntam contra mim não por transgressão minha ou por pecado meu ó senhor eles correm e se preparam sem culpa minha desperta para me ajudares e olha tu pois ó senhor deus dos exércitos deus de israel desperta para visitares todos os gentios não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade voltam a tarde dão ganidos como cães e rodeiam a cidade eis que eles dão gritos com as suas bocas espadas estão nos seus lábios porque dizem eles quem ouve mas tu senhor te rirás deles zombarás de todos os gentios por causa da sua força eu te aguardarei pois Deus é a minha alta defesa o Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos não os mates para que o meu povo não se esqueça espalha os pelo teu poder e abate os ó senhor nosso escudo pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios fiquem presos na sua soberba e pelas maldições e pelas mentiras que falam consome os na tua indignação consome os para que não existam e para que saibam que Deus reina em Jacó até aos fins da terra e tornem a vir a tarde e deem enganidos como cães e cerquem a cidade vagueiem para cima e para baixo por mantimento e passem a noite sem se saciarem eu porém cantarei a tua força pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia por quanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia a ti ó fortaleza minha cantarei salmos porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia salmos 40 esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor tirou -me de um lago horrível de um charco de lodo pôs os meus pés sobre uma rocha firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca um hino a nosso Deus muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor bem aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para mentira muitas são Senhor meu Deus as maravilhas que tens operado para conosco e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti se eu os quiser anunciar e deles falar são mais do que se podem contar sacrifício e oferta não quiseste holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste então disse eis aqui venho no rolo do livro de mim está escrito deleito me em fazer a tua vontade ó Deus meu sim a tua lei está dentro do meu coração preguei a justiça na grande congregação eis que não retive os meus lábios Senhor tu sabes não escondi a tua justiça dentro do meu coração apregoei a tua fidelidade e a tua salvação não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade não retire de mim Senhor as tuas misericórdias guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade porque males sem número me tem rodeado as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça assim desfalece o meu coração digna-te Senhor livrar-me Senhor apresta-te em meu auxílio sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la tornem atrás e confundam-se os que me querem mal desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem ah folguem e alegrem-se em ti os que te buscam digam constantemente os que amam a tua salvação magnificado seja o Senhor mas eu sou pobre necessitado contudo o Senhor cuida de mim tu és o meu auxílio e o meu libertador não te detenhas ó meu Deus Salmos 4 ouve-me quando eu clamo ó Deus da minha justiça na angústia me deste largueza tenha misericórdia de mim e ouve a minha oração filhos dos homens até quando convertereis a minha glória em infâmia até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira sabei pois que o Senhor separou para si aquele que é piedoso o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele perturbai-vos e não pequeis falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor muitos dizem quem nos mostrará o bem Senhor exalta sobre nós a luz do teu rosto puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho em paz também me deitarei e dormirei porque só tu Senhor me fazes habitar em segurança salmo 5 dá ouvidos as minhas palavras ó Senhor atende a minha meditação atende a voz do meu clamor rei meu e Deus meu pois a ti orarei pela manhã ouvirás a minha voz ó Senhor pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade nem contigo habitará o mal os loucos não pararão a tua vista odeias a todos que praticam a maldade destruirás aqueles que falam a mentira o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo Senhor guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos endireita diante de mim o teu caminho porque não há retidão na boca deles as suas entranhas são verdadeiras maldades a sua garganta é um sepulcro aberto lisonjeiam com a sua língua declara os culpados ó Deus caiam por seus próprios conselhos lança-os fora por causa da multidão das suas transgressões pois se rebelaram contra ti porém alegre-se todos os que confiam em ti exultem eternamente porquanto tu o defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome pois tu senhor abençoarás ao justo circundá-lo as da tua benevolência como de um escudo boa noite que alegria ter você aqui para mais um momento de descanso sou a Rafa e hoje vou te guiar nesta meditação cristã para mais meditações como essa baixe o app mente renovada disponível nas lojas de aplicativos e nos siga no instagram em arroba mente renovada ponto app lá postamos alguns conteúdos semanais para meditarmos e refletirmos na palavra de deus para começarmos deite-se sobre uma cama macia e cubra-se com algo que te mantenha aquecido e confortável respire lentamente e relaxe seus músculos faça isso sempre que sentir que está tenso esse momento é para repousar por completo nos braços do pai você não precisa se preocupar com nada hoje quero lembrar com vocês a carta de tiago essa carta direcionada a todos os seguidores de cristo em todos os momentos da história mesmo tendo sido enviada pelo profeta para a igreja da época ele chama-os através de suas palavras a se tornarem verdadeiramente sábios por meio do amor a deus e ao próximo em alguns momentos tendemos a favorecer as pessoas que podem nos ajudar de alguma forma e acabamos negligenciando aqueles que precisam de nossa ajuda sem poder por hora devolver aquele suporte esse tipo de atitude é totalmente o oposto do amor de jesus e pode ser um sinal que a nossa fé está morta não é certo que a mesma boca com que oramos quebre nossos irmãos a forma como falamos com pessoas ao redor abre a janela revelando o que está em nosso coração e o senhor já conhece o que temos dentro de nós antes mesmo dela ser aberta como dito em 1 Samuel 16 verso 7 não considere a sua aparência nem sua altura o senhor não vê como o homem o homem vê a aparência mas o senhor vê o coração o reino do senhor é um lugar onde não existem divisões é onde podemos viver com paciência e esperança e é nessa promessa que podemos esperar pela vinda de Cristo onde todas essas coisas serão feitas novas e certas isso nos leva a uma vida repleta de uma profunda cultura de adoração e oração inspire lentamente solte o ar de forma suave sinta o senhor aliviando todo o peso e preocupação sempre que se sentir ansioso pare por um momento respire fundo e traga memória a forma como ele cuida de você tente silenciar o barulho ao seu redor e não permita que os ruídos afastem a voz de Deus de você as provações da vida produzem resistência e nos ajudam a restaurar o que está quebrado em nós quando escolhemos confiar em Deus conseguimos enxergar nossas provações com uma nova perspectiva o livro de Tiago nos traz uma visão de sabedoria sobre como viver uma vida devota ao senhor quando falamos com amor servindo aquele que é visto como um menor confiando que Deus nos dará uma nova vida tanto para nós como para aqueles que estão ao nosso redor cumprimos as leis do amor do alto Tiago 1 verso 5 diz se algum de vocês tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida sabedoria é justamente ver tudo com uma nova perspectiva assim como a visão que temos sobre nossas dores e dificuldades e Deus generosamente entrega essa sabedoria e discernimento aquele que pede com fé por ela ou seja a quem pede sem duvidar quando nós reconhecemos nossas fraquezas perante Jesus nós somos levados a escolher entre a ansiedade e a confiança no Senhor escolha Deus agora e para sempre respire lentamente esvazie sua mente de todo o pensamento que te deixa triste ou ansioso Deus deseja limpar sua alma de toda a preocupação e te preencher com esperança e fé inspire devagar e respire de forma suave enquanto você repousa seu corpo sobre a cama repouse sua mente na graça de Deus deixe o Senhor restaurar sua plenitude abra seu coração para tudo que Deus tem para derramar sobre você nesta noite e no novo dia que virá querido Deus o Senhor nos disse que tudo que precisamos é pedir por sabedoria e então a teremos viemos aqui nesse momento para que além de descanso e repouso recebamos também o discernimento que vem de ti para seguir teus caminhos com a tua sabedoria a tua sabedoria tira toda a dúvida e nos traz confiança plena em teu poder generosidade e graça nós sabemos que não importa o quão quebrado teu filho esteja se sentindo nesta noite o Senhor pode vir com poder para trazer restauração completa torne os teus filhos inteiros e completos novamente alinhados completamente contigo caminhando em tua palavra que nos promete inteireza retire deles o fardo pesado e entregue-os uma nova perspectiva sobre tudo pai abrindo os olhos dos corações deles para que eles enxerguem com lentes sobrenaturais que eles percebam a provação como um lugar onde poderão ser moldados para terem um caráter mais parecido com o teu Senhor eu oro pela verdade das escrituras invadindo cada casa nesse momento e falando com cada filho teu nessa noite permita que o teu espírito de amor e generosidade cresça entre eles e a partir deles flua pelo mundo em volta é no nome de Jesus que eu oro por esse preenchimento e por esse transbordar amém quando pedimos paciência em oração Deus nos coloca em situações em que precisamos exercitar essa paciência quando pedimos em oração por sabedoria Deus nos entrega contextos nos quais necessitamos ser sábios se pedirmos por fé ele nos colocará em posições onde precisaremos colocar em prática a esperança que vem do alto como vemos em Tiago 1 versos 3 e 4 pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma se o Senhor apenas nos entregasse algo sem antes trabalhar aquilo em nós como você saberia em qual momento precisaria usar aquela dádiva Deus te ensina como chegar até aquilo para que assim que você receber você saiba exatamente como aproveitar aquilo da melhor forma Deus é constante e espera que nós sejamos com ele e o seu reino também ele também é um pai que não possui dúvidas em si onde existe Deus não existem dúvidas quando orar por algo ore com fé e esperança pois se nele não há incertezas você não precisa ter ou pedir ele te dará exatamente o que você precisa de uma forma bem melhor do que aquilo que você deseja apenas confie peça-a porém com fé sem duvidar pois aquele que duvida é semelhante a onda do mar levada e agitada pelo vento Tiago 1 verso 6 busque no secreto ore leia a bíblia e silencie o som do mundo peça agora mesmo para que ele venha com o poder dele falar ao seu coração converse com ele e peça primeiro por uma intimidade com o pai para que dessa forma a voz dele possa se destacar em meio a multidão que a paz desse gracioso Deus esteja em seu coração trazendo sensibilidade e direcionamento e que a cada dia ele esteja em maior evidência em sua vida continue na presença do pai enquanto leio mais passagens bíblicas para você Mateus 5 e Jesus vendo a multidão subiu ao monte e assentando-se aproximaram-se dele os seus discípulos e abrindo a sua boca os ensinava dizendo bem-aventurados os pobres em espírito porque deles é o reino dos céus bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque eles serão fartos bem-aventurados os misericordiosos porque eles alcançarão misericórdia bem-aventurados os limpos filhos de coração porque eles verão a Deus bem-aventurados os pacificadores porque eles serão chamados filhos de Deus bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça porque deles é o reino dos céus bem-aventurados sois vós quando vós injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa exultai e alegrai-vos porque é grande o vosso galardão nos céus porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós matéus 6 guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para ser desvistos por eles aliás não tereis galardão junto de vosso pai que está nos céus quando pois deres esmola não faças tocar trombeta diante de ti como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens em verdade vos digo que já receberam o seu galardão mas quando tu deres esmola não saiba tua mão esquerda o que faz a tua direita para que a tua esmola seja dada em secreto e teu pai que vem em secreto ele mesmo te recompensará publicamente e quando orares não sejas como os hipócritas pois se comprasem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens em verdade vos digo que já receberam o seu galardão mas tu quando orares entra no teu aposento e fechando a tua porta ora teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente e orando não useis divãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos não vos assemelheis pois a eles porque vosso pai sabe o que vos é necessário antes de vós o perdirdes portanto vós orareis assim pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos conduzas a tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre amém porque se perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso pai celestial vos perdoará a vós se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso pai não vos perdoará as vossas ofensas e quando jejuardes não vos mostreis contristados como os hipócritas porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam em verdade vos digo que já receberam o seu galardão tu porém quando jejuares unge a tua cabeça e lava o teu rosto para que não pareceres aos homens que jejuas mas ao teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consome e onde os ladrões minam e roubam mas ajuntai tesouros no céu onde nem a traça nem a ferrugem consome e onde os ladrões não minam nem roubam porque onde estiver o vosso tesouro aí estará também o vosso coração a candeia do corpo são os olhos de sorte que se os teus olhos forem bons todo o teu corpo terá luz se porém os teus olhos forem maus o teu corpo será tenebroso se portanto a luz que em ti há são trevas quão grandes serão tais trevas ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de odiar um e amar o outro ou se dedicará a um e desprezará o outro não podeis servir a deus e a mamon por isso vos digo não andeis cuidadosos quanto a vossa vida pelo que a vez de comer ou pelo que a vez de beber nem quanto ao vosso corpo pelo que a vez de vestir não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário olhai para as aves do céu que nem semeiam nem cegam nem ajudam em celeiros e vosso pai celestial as alimenta não tem de vós muito mais valor do que elas e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um covo da sua estatura e quanto ao vestuário por que andais solícitos olhai para os lírios do campo como eles crescem não trabalham nem fiam e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer deles pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno não vos vestirá muito mais a vós homens de pouca fé não andeis pois inquietos dizem do que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos porque todas essas coisas os gentios procuram de certo vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas não vos inquieteis pois pelo dia de amanhã porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo basta cada dia o seu mal Mateus 8 e descendo ele do monte seguiu uma grande multidão e eis que veio um leproso e o adorou dizendo Senhor se quiseres podes tornar-me limpo e Jesus estendendo a mão tocou-o dizendo quero ser limpo e logo ficou purificado de sua lepra disse-lhe então Jesus olha não o digas alguém mas vai mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho e entrando Jesus em Cafarnaum chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo Senhor o meu criado já és em casa paralítico e violentamente atormentado Jesus lhe disse eu irei e lhe darei saúde e o centurião respondendo disse Senhor não sou digno de que entres debaixo do meu telhado mas dizes somente uma palavra e o meu criado há de sarar pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados as minhas ordens e digo a este vai e ele vai e a outro vem e ele vem e ao meu criado faz isto e ele o faz e maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que seguiam em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé mas eu vos digo que muitos viram do oriente e do ocidente e assentar Sião a mesa com Abraão e Isaac e Jacó no reino dos céus e os filhos do rei serão lançados nas trevas exteriores ali haverá pranto e ranger de dentes então disse Jesus ao centurião vai e como creste te seja feito e naquela mesma hora o seu criado sarou e Jesus entra em casa de Pedro viu a sogra deste acamada e com febre e tocou-lhe na mão e a febre a deixou e levantou-se e serviu-os e chegada tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías que diz ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças e Jesus vendo em torno de si uma grande multidão ordenou que passassem para o outro lado e aproximando-se dele um escriba disse-lhe mestre onde quer que fores eu te seguirei e disse-lhe Jesus as raposas tem covis e as aves do céu tem ninhos mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça e outro de seus discípulos lhe disse Senhor permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai Jesus porém disse-lhe segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos e entrando ele no barco seus discípulos o seguiram e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas ele porém estava dormindo e os seus discípulos aproximando-se o despertaram dizendo Senhor salva-nos que perecemos e ele disse-lhes porque temeis homem de pequena fé então levantando-se repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se uma grande bonança e aqueles homens se maravilharam dizendo que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem e tendo chegado ao outro lado a província do Jerje de Senos saíram-lhe ao encontro dois endemoniados vindos dos sepulcros tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho e eis que clamaram dizendo que temos nós contigo Jesus filho de Deus vieste aqui atormentar-nos antes do tempo e andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos e os demônios rogaram-lhe dizendo se nos expulsas permite-nos que entremos naquela manada de porcos e ele lhes disse id e saindo eles se introduziram na manada dos porcos e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas e aqueles que os apacentavam fugiram e indo à cidade divulgaram todas estas coisas o que aconteceram aos endemoniados e eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de jesus e vendo rogar-lhe que se retirasse dos seus termos salmo 69 livra-me ó deus pois as águas entraram até a minha alma atolei-me em profundo lama sal onde se não pode estar em pé entrei na profundeza das águas onde a corrente me leva estou cansado de clamar a minha garganta se secou os meus olhos desfalecem esperando o meu deus aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça aqueles que procuram destruir-me sendo injustamente meus inimigos são poderosos então restitui o que não furtei tu ó deus bem conheces a minha estutice e os meus pecados não te são encobertos não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti ó senhor deus dos exércitos não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam ó deus de israel porque por amor de ti tenho suportado afrontas a confusão cobriu o meu rosto tenho me tornado um estranho para com meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe pois o zelo da tua casa me devorou e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim quando chorei e castiguei com jejum a minha alma isto se me tornou em afrontas pus por vestido um saco e me fiz um provérbio para eles aqueles que se assentam a porta falam contra mim e fui o cântico dos bebedores de bebida forte eu porém faço a minha oração a ti senhor num tempo aceitável ó deus ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia segundo a verdade da tua salvação tira-me do lama sal e não me deixes atolar seja eu livre dos que me odeiam e das profundezas das águas não me leve a corrente das águas e não me absorva ao profundo nem o poço cerre a sua boca sobre mim ouve-me senhor pois boa é a tua misericórdia olha para mim segundo a tua muitíssima piedade e não escondas o teu rosto do teu servo porque estou angustiado ouve-me depressa aproxima-te da minha alma e resgata-a livra-me por causa dos meus inimigos bem tens conhecido a minha afronta e a minha vergonha e a minha confusão diante de ti estão todos os meus adversários afrontas que me quebrantaram o coração e estou fraquíssimo esperei por alguém que tivesse compaixão mas não houve nenhum e por consoladores mas não os achei deram-me fé o por mantimento e na minha sede me deram a beber vinagre torne-se-lhes a sua mesa diante deles em um laço e a prosperidade em armadilha escureçam-se-lhes os seus olhos para que não vejam e faze com que os seus lobos tremam constantemente derrama sobre eles a tua indignação e prenda-os o ardor da tua ira fique desolado o seu palácio e não haja quem habite nas suas tendas pois perseguem aquele a quem feriste e conversam sobre a dor daqueles a quem chagaste acrescenta a iniquidade a iniquidade deles e não entrem na tua justiça sejam riscados do livro dos vivos e não sejam inscritos com os justos eu porém sou pobre estou triste ponha-me a tua salvação ó Deus num alto retiro louvarei o nome de Deus com um cântico e engrandecê-lo com ação de graças isto será mais agradável ao senhor do que boi ou bezerro que tem chifres e unhas os mansos verão isto e se agradarão o vosso coração viverá pois que buscais a Deus porque o senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos louvem-no os céus e a terra os mares e tudo quanto neles se move porque Deus salvará Sion e edificará as cidades de Judá para que habitem ali e a possuam e herdala-á a semente de seus servos e os que amam o seu nome habitarão nela Salmo 59 Livra-me meu Deus dos meus inimigos defende-me daqueles que se levantam contra mim livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários pois eis que põem-se ladas a minha alma os fortes se ajuntam contra mim não por transgressão minha ou por pecado meu ó Senhor eles correm e se preparam sem culpa minha desperta para me ajudares e olha tu pois ó Senhor Deus dos exércitos Deus de Israel desperta para visitares todos os gentios não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade voltam à tarde dão ganidos como cães e rodeiam a cidade eis que eles dão gritos com as suas bocas espadas estão nos seus lábios porque dizem eles quem ouve mas tu Senhor te rirás deles zombarás de todos os gentios por causa da sua força eu te aguardarei pois Deus é a minha alta defesa o Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos não os mates para que o meu povo não se esqueça espalha os pelo teu poder e abate os ó Senhor nosso escudo pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios fiquem presos na sua soberba e pelas maldições e pelas mentiras que falam consome-os na tua indignação consome-os para que não existam e para que saibam que Deus reina em Jacó até aos fins da terra e tornem a vir a tarde e deem enganidos como cães e cerquem a cidade vagueiem para cima e para baixo por mantimento e passem a noite sem se saciarem eu porém cantarei a tua força pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia a ti ó fortaleza minha cantarei salmos porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia salmos 40 esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor tirou-me de um lago horrível de um charco de lodo pôs os meus pés sobre uma rocha firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca um hino a nosso Deus muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para mentira muitas são Senhor meu Deus as maravilhas que tens operado para conosco e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti se eu os quiser anunciar e deles falar são mais do que se podem contar sacrifício e oferta não quiseste holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste então disse eis aqui venho no rolo do livro de mim está escrito deleito me em fazer a tua vontade ó Deus meu sim a tua lei está dentro do meu coração preguei a justiça na grande congregação eis que não retive os meus lábios Senhor tu o sabes não escondi a tua justiça dentro do meu coração apregoei a tua fidelidade e a tua salvação não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade não retires de mim Senhor as tuas misericórdias guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade porque males sem número me tem rodeado as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça assim desfalece o meu coração digna-te Senhor livrar-me Senhor apressa-te em meu auxílio sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la tornem atrás e confundam-se os que me querem mal desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem ah folguem e alegrem-se em ti os que te buscam digam constantemente os que amam a tua salvação magnificado seja o Senhor mas eu sou pobre necessitado contudo o Senhor cuida de mim tu és o meu auxílio e o meu libertador não te detenhas ó meu Deus Salmos 4 ouve-me quando eu clamo ó Deus da minha justiça na angústia me deste largueza tenha misericórdia de mim e ouve a minha oração filhos dos homens até quando convertereis a minha glória em infâmia até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira sabei pois que o Senhor separou para si aquele que é piedoso o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele perturbai-vos e não pequeis falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor muitos dizem quem nos mostrará o bem Senhor exalta sobre nós a luz do teu rosto puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho em paz também me deitarei e dormirei porque só tu Senhor me fazes habitar em segurança salmo 5 dá ouvidos as minhas palavras ó Senhor atende a minha meditação atende a voz do meu clamor rei meu e Deus meu pois a ti orarei pela manhã ouvirás a minha voz ó Senhor pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade nem contigo habitará o mal os loucos não pararão a tua vista odeias a todos que praticam a maldade destruirás aqueles que falam a mentira o Senhor aborrecerá homem sanguinário e fraudulento porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo Senhor guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos endireita diante de mim o teu caminho porque não há retidão na boca deles as suas entranhas são verdadeiras maldades a sua garganta é um sepulcro aberto lisonjeiam com a sua língua declara os culpados ó Deus caiam por seus próprios conselhos lança os fora por causa da multidão das suas transgressões pois se rebelaram contra ti porém alegre se todos os que confiam em ti exultem eternamente por quanto tu defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome pois tu senhor abençoarás ao justo circundá-lo as da tua benevolência como de um escudo